Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer uma dica muito legal, super bacana e de graça. Não é uma coisa que vocês vão gastar dinheiro, provavelmente é uma coisa que vocês já tenham, já consumam e muitas vezes jogam fora sem saber das formas que vocês podem utilizar. Pois é, eu aposto que muitos de vocês aí devam ir na feira e comprar caixinha de morango, caixinha de uva, caixinha de caqui, caixinha de tomatinho cereja ou às vezes vão na padaria, pedem um docinho ali e acabam recebendo essas embalagenzinhas aqui de plástico. Pois é, eu tenho com certeza que se você aí não morava numa caverna, deve saber que plástico é o grande saturador do nosso planeta e demora muito tempo para se decompor na natureza. Por isso, a importância de nós sempre que possível reutilizarmos, reaproveitarmos e reciclarmos esse material. Sempre é bom lembrar que quando a gente descarta esses itens, a gente não joga fora. A gente simplesmente muda o lixo de lugar, porque de qualquer forma o lixo vai continuar no mesmo planeta. Então, hoje eu vim dar uma sugestão muito legal para a sua hortinha, para as suas plantinhas, utilizando essas embalagenzinhas descartáveis. Mas, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho e inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E se você aí é chegado em horta ou está começando agora e começou justamente, está cultivando nesse tempo agora que começou a ficar um pouquinho mais frio, já deve ter percebido que as sementes demoram um pouquinho mais para germinar, às vezes nem germinam. É muito importante, sempre que a gente for germinar as sementes, lá no pacotinho de sementes, tem o tempo médio de germinação, que isso varia de planta para planta. Tem planta que germina entre 7 e 14 dias, tem planta que germina entre 14 e 28 dias, mas isso também depende do clima. Regiões mais frias demoram um pouquinho mais, porque se você aí lembra da escola, as plantas precisam do sol para fazer fotossíntese. Sem isso, elas não crescem. Por isso que regiões mais frias e climas mais frios têm um pouquinho desse prejuízo no crescimento das mudas ou na germinação das sementes. E aí, com o tempo frio, a semente fica fria e demora mais para germinar. Aí vem a vantagem de ter uma estufinha. Estufas são extremamente úteis para germinação e crescimento de mudinhas em épocas mais frias ou em lugares com temperatura naturalmente mais fria. E, utilizando essas embalagens de descartável com tampa, é muito legal porque aqui fica tudo cobertinho. Nesse tipo de plantio, nesse tipo de cultivo, não é necessário fazer os furinhos embaixo, porque, como a gente vai colocar terra e semente aqui dentro, não é para regar em grande quantidade. A gente vai só usar um borrifador. Dessa maneira, não vai encharcar, então não tem a necessidade de ter o furinho de drenagem. Mas é importante não deixar a terra encharcada. Então, o que acontece aqui nessa estufinha de sementes? É importante também, antes que eu continue, que o topinho tem que ser transparente. Então, aquelas embalagens de isopor não servem, porque a plantinha que vai estar aqui dentro, a sementinha, ela precisa continuar recebendo luz, mesmo que não tenha sol. E aí, como vai ficar fechadinho, a plantinha vai ficar aqui dentro, protegida do frio externo, vai ficar mais quentinha, vai continuar recebendo a iluminação do sol ou mesmo de um dia mais nublado, e vai favorecer, então, essa germinação. E além dessas daqui, não precisa ser pequenininho, pode ser aquela de uva, que é um pouquinho maior, ou da caixinha de morango, desde que tenha tampa. Outra embalagem muito legal para fazer uma estufinha é aquela embalagem que vende na padaria com bolo ou torta, que é redonda, mesmo a parte de baixo, geralmente sendo branca, preta, a parte de cima que sai, a cobertura, é transparente. Então, se você quiser, você pode tanto colocar terra ali ou colocar nos vazinhos e colocar, usar somente a parte da redoma. Mas, calma que eu vou explicar para vocês direitinho como é que eu fiz. Bora lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Viu só? Super facinho, germinaram. É muito legal que acaba sendo bem rápido mesmo, mas é importante ressaltar que, como a camada de terra que a gente faz nessa estufinha é pequena, a planta não vai desenvolver muito. Então, logo que ela germinar, já é interessante retirá-la e colocá-la numa jardineira, num vaso ou num canteiro definitivo. E, como eu tinha falado, aqui, uma sugestão de outras formas de vocês utilizarem também a embalagem de bolo. Agora, fala para mim, quantas embalagens dessa você jogou fora? Quantas sementes suas não germinaram? E você podia ter feito esse match, mas não sabia dessa informação. Por isso, a importância da gente sempre compartilhar conhecimento que agregue. Então, se você conhece alguém aí que está tendo problemas com a horta, compartilha esse vídeo, compartilha com quem você acha que essa informação vai ser útil, porque, afinal de contas, isso vai salvar muita gente da frustração. Porque, afinal de contas, muitas vezes, quando a gente está começando no processo de jardinagem e a plantinha não brota, a gente acha que é a gente que não tem talento, a gente acha que é a gente que não tem dedo verde, mas, às vezes, simplesmente aquela semente não recebeu tudo que ela precisava. Água, temperatura, luz. Então, sem frustrações, vamos sempre trocar informações para melhorar o cultivo e, sempre que possível, incentivar mais e mais pessoas a plantarem também. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima. Tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!